Amigos e amigas, Estevam Ferreira. Me ferrei, amigos e amigas, Estevam Ferreira. Amigos e amigas, Estevam Ferreira. E daí? Agora, ei, eu tenho nada a ver. Esta aqui é a minha casa. Minha casa não é a viagem, não. Não, não. Esta casa daqui é a minha. Após, agora eu arrumei, viu, tia? Agora eu arrumei. Diz que a minha casa é a viagem. Vai ficar na viagem? Se ele desce aqui, eu não consigo, não. Por quê? Descer? Desça, que a barriga não deixa você descer. Agora desça, você subiu. Apanhou hoje, perdido do... Acabou. Eita. Quem foi, tia, guinho? Filmei ele ali, ó. Madison Souza, perdeu 40. Cadê o banco? Cadê o banco quarentão? Vai outra, cai outra. O blogueiro é assim, ó. Olha, o blogueiro é assim, ó, quando pega. Quarentão. Quem? Branco, banco MS. Branco, o que? Seu barriga. Eu acabei de chegar do futebolo e estava fazendo meu... Olha, treinei hoje, fiz meu card e você mandou eu descer para comer a chapioca. Tainha, você não vai... Olha aí. Ô, tia, por nossa senhora. Surpresa. Minha gente, olha para aqui, a chapioca. Tainha, por nossa senhora, pô. Vai ser... Olha, eu já... Olha, eu já corri de lá. Vai-se embora para a sua casa, vá, vá. Por nossa senhora, Tainha, não dá certo, não, minha irmã. Não, não. Mas se não quiser, come isso aqui, olha aí. Por quê, Tainha, por nossa... Aí tem um negócio desse, eu vou comer outra coisa, tia? Não, tia, come aqui, arrumar. É, o jeito que eu comer só um, ó. Não, 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 não. Só uma vinhação, só um sábio, só um sábio. Comei não, é, tio? Eu comi... Eu já comi, eu comi quatro. Comeu quatro? E a dieta aí, por nossa senhora? A dieta o quê? A dieta parou já. Parou? Acabou a dieta. E como é a mãozinha? Como é a mãozinha assim, é? Aí quer dizer que parou, é? Eita, meu Deus do céu, vale nada esse menino. Apesar de comer você também, viu, Chico Tripa? Eu comi dois igual a ele. Você diz que comeu quatro agora? Eu comi dois. É, quem? Como é? Como volta... Eu comi dois, chão, menino. Ô, só a titela, vá comer, vá. Eu estou muito gorda. Você tem que comer, é uns dez, para ver se você engorda aqui. Olha, a sua carne está por dentro dos ossos. Vá comer aquela bandeja todinha de salgado, vá. Sério não. Aqui, senão eu vou acabar mordendo isso aí, viu? Estou falando isso. Fala o quê? Vou acabar mordendo. Minha irmã, sai do meu lado, para o Nossa Senhora. Passe direto. Não vou, eu não vou. O indivíduo não vai me vencer hoje. Não vai. Eu vou atrás da macaxeira aqui. Não tem macaxeira nada, se você enganou. Tem sim, macaxeira. Tem sim, eu vou aqui atrás. Homem, sai, sai do meu lado. Ela fica rodando, não vou. Não, não vou. Gente, olha quem está por aqui já, Matheus, rapaz. Para o Nossa Senhora. É o quê? Quero não, Matheus. Deixa certo, seu pai aqui. Não está... Matheus, sai daqui. Já não bate sua tia, rapaz. Não quero coxinha não, Matheus. Deixa certo, seu pai aqui. Uma macaxeirazinha com frango. Matheus, tira isso daí para o Nossa Senhora, vá. Eu não quero não, Matheus. E cubra isso daqui, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu, velho. Dá não, desse jeito. Me derrubar, mas ele quem caiu. Pois eu já entrou na batalha e a vitória acertei. Me arrastei. Me derrubar, mas ele quem caiu. Pois eu já entrou na batalha e a vitória acertei. Meus amores, vocês estão perguntando como está o Tessol, gente. Eu acho que está bem melhorzinho, né? Só está inchado um pouquinho. Mas eu vou esquentar mais um dedo aqui. Que motivo vocês mandaram sobre esquentar o dedo, esquentar também, não sei o que, de arruda aí. Mas, ó, está bem melhorzinho, mas ainda está um pouquinho inchado. Não sei se dá para ver aí. Mas é isso. Está melhorando. Vocês parem com essas mensagens, negócio de Tessol, que vai nascer outro, viu? Por Nossa Senhora. Não tem nada a ver aqui não com o Salgado, não. Rasgar a viguinha para o Nossa Senhora, viu, meu irmão? Tá, litinha para o Nossa Senhora. Desejo salgado não hoje, viu? Mas, ó, gente, tá? Melhorou bastante. Porque de manhã parece que eu estava com maracujá. Não entra não, meu irmão. Não entra sem instrução não, meu irmão. Não entra não, meu irmão. Não entra sem instrução não, meu irmão. Seja grato. Grato nas pequenas coisas. Grato nas grandes coisas. Gratidão é a necessidade de refazer um caminho. Não entra sem instrução não, meu irmão.